Gente, já estamos aqui na casa da Lívia, é melhor fazer silêncio, senão ela vai desconfiar agora. Gente, vamos bater na porta. Oi, gente! Hoje a gente veio aqui pra ir na casa de uma fã e ela não sabe disso, é só o pai e a mãe dela. E a irmã dela, ela não sabe e a gente vai comprar um presente pra ela e também vai fazer uma trollagem com ela. Será que vai dar certo? Eu não sei, então fica até o final pra ver se ela já vai falar assim, ó, trollagem com o sinal. E a gente vai filmar a reação dela pra vocês e desculpa pelo vento, gente, que tá muito forte aqui. Mas então vamos lá, gente, a gente vai comprar o presente pra ela, então vamos lá. Só que não esquece do like e comenta aqui embaixo se você quer que a gente vá na sua casa também. Então vamos lá! Vamos lá começar esse vídeo! Vamos lá! Papai, papai! Vamos atravessar a rua! Não vai atravessar essa ideia, não. É aqui? Então vamos lá, gente! Gente, chegamos aqui na loja e vamos escolher o presente dela. O que que pode ser, Clara? Eu nem sei. Tô bem interciso. O que que vocês acham? Ai, eu tenho que pôr na doce bonitinha. Gente, o que que vocês acham que a gente deve comprar pra ela? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. O que será? Oi, Clara. Eu acho que o brinquedo é o nosso, né? Vamos olhar mais um pouquinho. Nossa, tem tanta coisa aqui nessa loja, mas... A Clara ainda tá com dificuldade de empurrar o carrinho. Será que um desse, kit de cozinha, olha... Não, então é esse. Não. Não. O que que... Olha, gente, que bonitinho! Tudo, a forma de quente e naça. Ai, gente, olha aqui que fofo! Gente, o que que vocês acham? Tudo. Olha aqui, vamos virar aqui pra ver se vai dar alguma coisa? Olha aqui, Clara. Aqui tem mais, gente. Vamos lá ver. Mais? Não tem mais, não. Tudo, aí. Ai, gente, olha que coisa mais fofinha. Fênico. Vamos ver o nominho dela? Franky. Oi, pessoal, eu sou a Franky. Tudo bem com vocês? Será que a gente pode comprar pra ela? Papai Queresito. O que que será, gente? Vamos olhar mais algumas coisas aqui. Se tiver alguma coisa, a gente vai levar pra ela. Se tiver alguma coisa, que a gente queira levar pra ela. Vassoura? Olha, gente, que bonitinho. Nossa, será que a gente não está achando nada que dá uma vassoura? Uma vassoura? Quem quer gostar de uma vassoura? Comenta aqui embaixo se você gosta de vassoura. Eu não gosto muito, não, né? Quem quer gostar de uma vassoura? Eu vi um copinho lá de milkshake, gente. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui ver. Ai, vou ter que recuar. Olha, gente, que lindinho. Hum, que bonitinho, gente. É tão realista. Eu amei. Vamos continuar indo. Agora vira de novo. Eu virei pra casa e fiquei pra frente. Vamos continuar, Clara. Não desista dos seus sonhos. Clara, você já está decidindo o que pode ser? Ah, gente, eu acho que pode ser... Será que tem LOL aqui, Clara? Será que pode ser uma LOL? Será que a gente já passou na atenção dos brinquedos? Não tem LOL. Eu devia ter... Eu devia ter... É, mas lá... A gente vai ter... A gente vai ter... A gente vai ter... A gente vai ter... Ah, que fofinho! Vocês querem uma garrafinha dessa? Ai, eu queria ter uma garrafinha dessa, olha. Gente, olha o que a gente vai comprar pra gente. Olha aqui, gente, é o mesmo emoji, ó. Da garrafinha e da mofada. Então vamos continuar procurando, Clara? Vamos, só que aqui é só a foto, né? A gente vai ver que não vai ser nada. Frutinho artificial, que vontade de comer uma uva. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho gripada, mas não tem problema. Vocês viram lá, gente, que tava impossível continuar gravando. E a gente comprar aqueles emojis e lacinho pra nossa artineragem. Olha só, tá com alguns emojis. E aqui a gente não encontrou nada pra give. Então a gente vai em outra loja e vocês vão com a gente. Vamos lá, Clara? Sim. Vamos ir lá pro carro e daí a gente vai mostrar pra vocês a gente lá na loja. Gente, como a gente não achou nada lá na Casa China, a gente veio aqui na Boomerang. E vamos ver se a gente achou alguma coisa bem legal pra lhe. Gente, a gente tá chegando pra comprar o presente tela. Olha ali, vamos entrar lá. Olha, gente, o filme se inscreve em dois. Gente, checa. Olha, já tá tudo decorado de peças meninas. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Olha, gente, que pirulitinho posto. Mas ainda não vai ser isso. O que que pode ser, Clara? Eu não sei. Eu acho que uma loja foi mal, né? Olha aqui, gente. Fica vendo. Ah, que susto que eu levei com a câmera. Olha, gente, que bonitinho. Vamos subir pra fazer as coisas. Gente, então a gente vai subir pra ver se a gente acha mais coisas legais lá em cima. Depois que a gente tem uma chamada lá em cima, a gente volta. Olha, gente, quanta coisa. Quanto cachoinho fofo. Quanta coisa fofa. Gente, olha. Eu acho. Olha os legos. Gente, eu acho que ela ia gostar meio assim, de uma boneca. Será que ela... Será que é uma boneca? Não sei. Olha, gente, quanta bonequinha fofa que tem aqui. Nossa, eu tô muito indecisa qual é mais bonito. Cada um... Cada brinquedo mais bonito que o outro. Qual será que a gente dá, Clara? Tô com vontade de te levar tudo. Tô com vontade de comprar tudo. Tô com vontade de comprar tudo. Isso aí é só com uma sacolona. Ai, ele me mordeu. Eu não tinha mais bonita. Eu não tinha mais bonita aqui. Você tá aqui. Tá lutando na minha boca. Olha que... Olha só, gente. Massinha. Hum, eu amo massinha. Mas a mamãe não gosta, porque ela acha que gruda muito no tapete. Então eu acho que a mãe tá livre e a mãe não vai gostar, né? É, então eu acho que uma massinha não, né? Vamos continuar olhando mais pra cá. Olha, aperta aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Jóia? Que isso, gente? Deixa eu ver. Adopt a pet. Olha, gente. É uma casinha que eu acho que tem um bichinho aqui dentro, ó. Eu não tinha visto esse. Vocês tinham visto? Comenta aqui embaixo como que é ele. Se você já sabe como que é direitinho ele. Porque eu não sei muito bem como que é, ó. Tem um monte. Uma de cada cor. Muito pouca. Um vaso? O que que isso aqui faz, gente? Ai, eu acho que faz barulhinho. Olha. Que legal. Gente, já estamos aqui na casa da Lívia. É melhor fazer silêncio, senão ela vai desconfiar agora. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos bater na porta. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Duas horas depois... Gente, a gente vai entregar o presente pra Lívia e vamos ver o que ela acha. E a gente tem dois presentes, só que... Abre o primeiro. O que será que é, Lívia? Não sei. O pessoal de casa já sabe. É. Não, mas por Tati não quiser, não entendo. É. A gente espera que você goste do presente. Pode rasgar. Não. Não sei. Não sei, sabia? Se rasgando dá certo? Revelde. Só tem que utilizar uma caixa pra você não ser tão rápido. É verdade. Pra ser surpresa. Será que é, Lívia? A minha primeira fita. Só pra mostrar pra vocês como se abre. Vamos lá na sua caixa mesmo. Faz com a caixa. Ah, vai assim mesmo. A minha segunda fita. Que garoto! A minha segunda fita. O que eu não vou abrir? A minha segunda fita. É só o laxe, hein? Uma cebola novo e uma batata. E agora o seu presente é verdadeiro! Mas pelo menos dá pra comer, né, Lívia? Rolife, esse é o presente verdadeiro. Ai, o que será que é? Vou comer já. Quando é já comer? Tem mais uma coisinha. Vou sentir seu jornal. Tô tentando ver. Obrigada. Tô bem. Gostou do presente? Adorei. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer o desafio colorido com três cores. Eu vou começar sorteando. Olha só o primeiro desenho que a gente vai pintar uma borboleta linda. Lá das três é igual. Então vamos mexer as cores pra ela, Lívia? Vamos. O que ela achou? Clara! Clara, volta aqui. É que eu tava olhando lá pro meu. Brota, Clara. Tá olhando o horizonte. Pega, pega, pega agora. Pode pegar. Pode pegar. Essa e... Calma. Essa. Essa. E... Essa. Eu não queria falar, mas... Você teve sorte. Eu adoro o lugar. Eu quero ir comer. Ou você quer? Eu. Já era. Então vai. Mexer pra Lívia. Gente, olha as cores que eu tirei. Amarelo. Lívia, pega. Roça. E a Sul, comenta aqui embaixo se você ia gostar dessas cores. Opa! Opa! Lívia, você tirou? Olha o que foi vermelho. Quase a mesma cor, não tá pra pintar natas. Dá sim, esse vermelho fica laranja. Sabia? Sério? Minha vez. Porque é quase a mesma coisa que o Roça. Quase. Pode pegar a noite. Azul. Você soltou o azul. Você tirou? Você tá certinho eu tirado o azul. Você não solte o azul. A doce tocou. Oxe. São boas, vai. São boas. Tô lendo uma boa. Eu não acredito. Ela tirou roxo de lápis de cor. Roxo de caneta. Olha a sua escura. A sul. Então vamos começar a pintar, meninas. Tomara que o meu fique bonito. Tomara que eu põe na tinta. O meu também. E gente, aqui tem uma cachorra prafa, né? Que ficou minha menina. Um cachorro. Uma hora depois. Então, gente. Olha como ficou o resultado do desenho. Qual vocês gostaram mais? Lívia, mostra o seu e fala do seu primeiro. E depois a gente. Eu fiz aqui o meu nome, Lívia, meio da Vale. Depois com as minhas canetinhas. Eu fiz isso aqui no lado reto. Depois o lado todo torto. Sua vez, clara. Olha o meu desenho. Gente, olha. Tá meio porrada, assim. Porque eu tava cansada de pintar com canetinha. Porque é muito difícil ficar pintando, assim, uma coisa grande com canetinha. Mas, ó. Mostra pra gente o seu. Ficou lindo. E agora é hora de falar do meu. Olha aqui, gente. Eu usei. Eu acho que ela soube aproveitar as cores do meu. Eu escrevi hashtag Duda e hashtag Porboleta. Então, já comenta aqui embaixo. E olha só, gente. Eu fiz vários corações em volta dela. Usei a canetinha que tava quase acabando a tinta. E os lápis de cor que eu achei que foi o que ficou mais bonitinho. Então, qual vocês gostaram mais? Comenta aqui embaixo. Não esquece do like que é super importante. E se inscreva... E se inscreva aqui no canal se você não. for inscrito. Ativar o sininho das notificações. E também ir lá no nosso Instagram. E também compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. A Duda esqueceu de falar que é arroba o Gênias de Marias. Ah, é arroba o Gênias de Marias. Então, um... Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de comentar. Eu assisti até o final. Tchau. Hashtag Borboleta. Hashtag Borboleta. Tchau. Gênias de Marias. Tchau, tchau.